Soco pra um lado, chute pra outro. 28 atletas se reuniram para disputas em 6 categorias. Aos 16 anos, Jonathan venceu a categoria juvenil, de 61 a 65 quilos. Eu treinei muito, eu treino das 5 às 11, todos os dias, pra mim tá aqui hoje, fazer isso que eu fiz hoje, lutar e vencer. O desempenho dos atletas emocionou o treinador. É muito gratificante, porque a vitória dele hoje é o reflexo de muito treino, muito suor derramado, muita ajuda dos companheiros. A modalidade é parecida com o MMA, mas tem algumas particularidades. Então o diferencial são as artes em pé, mostrando demonstrações de boxe, de kickbox, de karatê e de muay thai. Diferente do MMA, que trabalha um pouco de queda de wrestling e parte de jiu-jitsu e judô. Atletas de Rolim de Moura, Alta Floresta, Alto Alegre, Pimenta Bueno, Espigão e Vilhena se reuniram no evento beneficente. Rolim de Moura levou alguns títulos para casa. Fernando venceu na categoria adulto de 61 a 65 quilos. Fazia tempo que eu não lutava em nenhuma luta aqui, mas foi bom, foi cansativo, mas foi gostoso. A sensação aqui é de dever cumprido. É importante, é gratificante a gente receber esse tipo de prêmio, né? Gratificante tanto para mim, para a minha equipe, para as pessoas que lá ficaram. Na categoria de 95 a 105 quilos, o vencedor foi um vilhenense. A luta para mim foi como aprimorar um pouco mais as técnicas, uma experiência nova na vida. A gente tem um certo aprendizado que é tudo que acontece dentro dos tatames, fica no tatame e não vai para a rua. Atenção e adrenalina foram os ingredientes principais do evento. É eletrizante porque você movimenta o tempo todo ali junto com os atletas. Você vê a adrenalina, você sabe que aquele calor da luta do lado de fora, para quem treinou, para quem ralou junto com esse atleta e quer ver ele bem. Então, tipo assim, é uma mistura. Nenhum movimento dos lutadores pode deixar de ser observado de perto pelo árbitro. Outra técnica que não deixamos correr ali, soco na parte traseira do crânio, porque não vale em qualquer evento de luta. Também é chute no atleta contra o solo, quando ele já está caído. Não podia, então essa hora é a hora que o árbitro deve interferir na luta. Dois competidores de Rolim venceram e se destacaram. Guilherme, de 17 anos, da categoria juvenil, de 71 a 75 quilos, e Felipe, da categoria adulto, de 81 a 85 quilos. A luta é um sonho, né, que a gente corre atrás, todo dia se esforçando, treinando, aí vem o resultado. Os lutadores todos bem qualificados, mas devido ao trabalho do meu professor bem feito, consegui vir aqui, consegui as duas vitórias.